Vai o Jorginho, pé direito, fintor, rolou Humberto para o gol do Cascavel! É do Humberto! Na jogada em saia do Jorginho só rolou, criou a expectativa, demorou um pouquinho, atrasou a cobrança e o Humberto finaliza sem marcação, coloca no fundo das redes e o Cascavel sai na frente, um para o Cascavel. Toca de lado, Capita pelo alto, desvio de cabeça, Pintinho salvou! Gol do Sorocaba! Leozinho! Na boa jogada do Capita, por elevação, o desvio do Lino, o Pintinho tentou salvar, mas ela toca no Humberto e se oferece para o Leozinho. Sem goleiro, na risca do gol, aí o Leozinho só cutucou, saiu para o Vapo, um a um, está tudo igual. Lá vem o Capita, é o homem da bola parada do Sorocaba, partiu o Rodrigo, bateu! Gol do Sorocaba! Rodrigo Capita! Mandou o recado para o Francisco, o Sorocaba está na frente de novo, Rodrigo Capita! Bateu no meio, né? Fez a leitura da saída do Thiago, botou no meio do gol, com a parte interna do pé, 2 a 1, Sorocaba, Marcelo Rodrigues. Ele vai olhando para o goleiro até o momento da cobrança. Impressionante a frieza dele para finalizar nas penalidades, é assim que eu acho que o batedor tem que fazer. Olhar bem para o goleiro até o último momento e aí definir a batida. Procura, toca de lado, Pintinho sobe ali na marcação. Leozinho pelo meio, Rodrigo, achou o Ricardinho para trás! Gol do Sorocaba! Pedrinho! A jogada trabalhada de pé em pé, ela veio no fundo no corredor esquerdo e para a comemoração e a manifestação do Pedrinho da entrada da área, da risca da área. Ele manda de canhota para o fundo do gol, Pedrinho! 3 para o Sorocaba, 1 para o Cascavel. Descendo para a quadra de ataque, lindo, bolando o Ricardinho! Gol do Sorocaba! Ricardinho! Apareceu livre no corredor esquerdo, olhou a saída do goleiro e botou entre as pernas do André Deco. O Sorocaba aumenta, está em ótima vantagem agora. Passe do Lino, bola do Ricardinho, é gol do Sorocaba! 4 a 1, Marcelo Rodrigues e a tarefa do Cascavel vai ficando cada vez mais difícil. Esse resultado vai classificando o Sorocaba. Johnny! Rolou, Carlão devolveu. Tinha um jabá, ele devolve no Carlão para o gol! Gol do Cascavel! Biel faz o segundo do ladinho da trave. A bola chegou limpa para ele, ele só empurrou. 4 a 2, tem jogo aí, Marcelo Rodrigues! Sempre tem jogo, sempre tem jogo, o nome desse jogo é futsal. Se mexe lá também o Johnny, Carlão, Jabá. E o passe foi interceptado, Kevin! Gol do Sorocaba! Kevin! Interceptação de passe no campo de defesa! Não tinha goleiro! Aí o Kevin olhou, viu o gol, mirou e mandou! 5 para o Sorocaba, 1 para o Cascavel. Botam uma mão e 4 dedos na classificação agora, Marcelo Rodrigues. Troca o goleiro ali, a equipe do Cascavel, é o Thiago quem está ali, o 22. Tentou inclusive pegar o pênalti. Mais um passe interceptado. Rodrigo manda para o gol! Gol do Sorocaba! Rodrigo Ocapita! Rodrigo Ocapita! Faz o sexto! Se já estava difícil, ficou mais ainda. Na troca do goleiro linha, o Thiago saiu e ninguém estava ali para cobrir o espaço. Natural! O Cascavel se mandou, correu o risco e o risco aconteceu. Marcelo Rodrigues, 6 a 2.